Olha a novidade, um novo bairro no Distrito Federal, é o Aldeias do Cerrado, no Jardim Botânico. Os primeiros lotes já vão ser vendidos a partir do próximo dia 31. Conhece? O novo complexo fica no Jardim Botânico e foi batizado de Aldeias do Cerrado. Com entrega prevista para outubro de 2025, o conjunto de 15 condomínios será exclusivamente residencial. De responsabilidade da Terra Cap, os primeiros lotes do empreendimento começam a ser vendidos por meio de licitação no próximo dia 31. Serão 22 localizados no residencial dos Jacarandás, o primeiro lançamento do complexo, que terá área de lazer, quadras poliesportivas, estacionamento para visitantes, portaria 24 horas e sistema com câmeras de segurança. Para isso, é necessário que cada um faça o depósito, o pagamento da calção até o dia 30 de agosto. Essa calção corresponde a 5% do valor do imóvel, que hoje está em 301 mil reais. Os lotes terão de 420 a 699 metros quadrados, com valores que partem dos 301 mil reais. Quando todo este espaço estiver preenchido, a expectativa é de que 15 mil pessoas morem aqui. Entre as áreas residenciais, haverá espaço para comércios, que deverão receber, entre outras coisas, clínicas, supermercados e até escolas. Por ser um empreendimento 100% regularizado, a pessoa que comprar lá um imóvel já sai imediatamente com a sua escritura na mão. O projeto do Aldeias do Cerrado é assinado pelo mesmo urbanista responsável pelos projetos de Águas Claras e do Noroeste. Só que, ao mesmo tempo em que atrai interessados em fechar negócio, a novidade tem preocupado quem já mora na região. O Jardim Botânico não dispõe de equipamentos próprios de segurança pública, principalmente. A gente não tem um batalhão de polícias, a gente não tem uma delegacia, a gente não tem um corpo de bombeiro. Como a cidade cresceu muito, não só em termos de mancha urbana, mas também em termos de população, a gente fica sobrecarregando os equipamentos das cidades vizinhas, como Paranoá e São Sebastião. A gente espera não prejudicá-los, porque essas cidades também precisam desse serviço. Também há receio quanto ao trânsito, que pode ficar sobrecarregado com mais gente morando por aqui. O trânsito já está colapsado no Jardim Botânico, então essas obras dos viadutos são muito bem-vindas, mas com as projeções que a gente está sentindo que está chegando, eles não são suficientes. A Terra Capes está investindo na construção do viaduto da escola fazendária, que vai aliviar muito o trânsito ali naquela região. O governo do Distrito Federal está promovendo a duplicação da DF-140 com obras já avançadas. Nós iremos promover a construção do viaduto de acesso a São Sebastião, que também vai facilitar muito o trânsito naquela região. Tudo isso antes mesmo das pessoas começarem a morar no residencial Aldeias do Cerrado. Está aí, então, um bairro novo, né, gente? Vamos acompanhar como é que vai ser Aldeias do Cerrado. Está aí, ó. A partir do dia 31 de agosto, começa a venda dos lotes. Vamos acompanhar como vai ser a criação desse novo bairro, tá bom? Tchau, tchau.